Você quer aprender a fazer esse bombom de morango fit? Sem açúcar, sem lactose e delicioso? Vem com a gente! Primeiro você vai precisar de uma xícara de leite vegetal, duas xícaras de leite de coco em pó, a gente vai usar o Vegan Delight, dois scoops de Carbo Lift, que é o nosso substituto de açúcar. Agora a gente vai bater no liquidificador para deixar tudo homogêneo e depois a gente vai cozinhar numa panela até ficar em ponto de brigadeiro. Agora que chegou nesse ponto, a gente vai transferir por uma travessa e colocar na geladeira para resfriar. Depois de 45 minutos, a nossa mistura já está fria. Agora a gente vai colocar o morango embaixo de uma travessa e depois o creme por cima. Para finalizar, a gente vai derreter quatro barrinhas de Chocolift. A gente vai fazer em banho-maria, mas você também pode usar o micro-ondas. O Chocolift é tanto mozinho quanto a gente é mozinho. Agora que o Chocolift derreteu, a gente vai colocar ele em cima da nossa sobremesa e levar para a geladeira por pelo menos duas horas. E depois é só servir. Tá pronto! Olha como ficou bonito! Parece delicioso. Vamos provar? Sim! Ficou muito bom! Muito bom! Conta aqui nos comentários o que você achou. Curte e se inscreve no canal! Tchau! 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 Tchau!